Música Diz assim a palavra de Deus, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 e 2 E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra Pelo que um homem de Belém de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moab Ele e a sua mulher e seus dois filhos E era o nome deste homem, Elimelech E o nome de sua mulher, Noemi E o nome dos seus filhos, Malon e Quilon E frateus de Belém de Judá E vieram aos campos de Moab E ficaram ali Passa um pouquinho para frente, capítulo 2, versículo 16 e 17 O mesmo livro, próximo capítulo 16 e 17 Música E deixe cair alguns punhados E deixai-os ficar Para que os colha E não repreendais E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde E debulhou o que apanhou E foi quase uma época de cevada Amém Graças a Deus Pode fechar sua Bíblia, pode sentar Eu quero falar hoje Sobre uma família Uma família que Assim como a sua Tem direito Um dos direitos mais importantes Que Deus deu ao homem E uma das coisas mais importantes Que o homem tem na vida E é particular É dele Ninguém pode usar Esse direito por ele É o direito De escolha É o direito De escolher Mesmo que alguém Te sugestione Mesmo que alguém Te influencie No final de tudo A escolha É sua A decisão É sua E o que você vai Colher Por essas escolhas Também não pode ser Transferido A outras pessoas Também é sua Quando nós Semeamos E plantamos Estamos nos Habilitando Para colher E essa família Fez uma escolha Mas A princípio Uma escolha Não tão Boa Assim Porque nós Podemos escolher Aquilo que nós Quisermos Nós temos Livre arbítrio Deus deu ao homem Livre arbítrio As vezes Algumas pessoas Chegam para mim E dizem Pastor Eu preciso Eu tenho Que fazer Não Você Não tem nada A escolha É sua Eu vi Um tempo atrás Alguém chegou Para mim Diz assim Eu acho muito Bacana Esse negócio De ser evangélico Só que eu não sou Evangélico Porque o evangélico É muito preso O evangélico Não pode quase nada Não pode ir em um baile Em um arrastapé Não pode tomar Uma canjebrina Não pode tantas coisas E eu disse Olha É aí que está O grande engodo O engano do diabo Quem não pode É quem não tem Cristo Quem tem Cristo Tem liberdade E pode Todas as coisas Só que nós sabemos Que tudo podemos Que tudo é lícito Mas nem tudo convém Então nós temos Liberdade Para escolher E nós temos Então A liberdade Para decidir Aquilo que não presta O cristão Não pode E nem deve Ser controlado Por nada A única coisa Que pode Controlar A sua vida É o Espírito Santo De Deus E nós temos escolhas Você pode Decidir E essa família Fez uma escolha Para começar Estamos falando De uma família De Belém De Judá Estamos falando De uma família Que vivia Na terra Que era a terra De Deus Que era a terra De Jeová Estamos falando De uma família Que tinha Privilégios Naquele tempo Fazer parte Do povo De Israel Era o mesmo Que hoje Ser cristão Então aquela família Tinha tudo Se ela estava Na terra De Deus Se ela estava Na casa Na presença De Deus Se ela fazia Parte do povo De Deus Assim como Eu e você Você está aqui Hoje Assim como Aquela família Você tem Tudo Para ser feliz Diga Eu tenho tudo Para ser feliz Eles Habitavam em Israel E isso era um privilégio Habitar em Israel Fazer parte do povo Que servia O Deus Soberano Um Deus Tremendo Um Deus Poderoso Em batalha Um Deus Que havia Feito Milagres Extraordinários Um Deus Que havia Cantos Sobre Ele Em todos Os lugares Dos seus Grandes Feitos Era um privilégio Ser do povo De Deus De Israel De Belém De Judá O coração Daquela terra Era um privilégio Então Eles tinham tudo Para ser feliz Porque eles faziam Parte Do povo De Deus Eles habitavam Numa terra Que Deus Havia Dado a eles A terra Que eles Estavam Não 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 Era É Herança Do Senhor Promessa De Deus Para eles Então Eles viviam Numa Terra Onde Diz a Bíblia Manava Leite E mel Era Essa Terra Que Essa Família Vivia e tem outra coisa que dava a eles a condição de serem as pessoas mais felizes da terra eles professavam a fé em um único Deus verdadeiro em um tempo em que havia muitos deuses mas eles professavam a fé em um único Deus verdadeiro então eles tinham tudo para ser feliz, é a mesma coisa eu e você nós fazemos parte do povo de Deus nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus, na terra de Deus a igreja é o lugar onde o Senhor derrama as tuas bênçãos, é o lugar onde Deus envia as suas promessas, onde Deus cumpre a tua palavra, a sua vida é onde Deus tem feito milagres extraordinários então você tem tudo para ser feliz diga eu tenho tudo para ser feliz eu quero que você grave bem isso mas agora ser feliz ou não ser feliz, você tem tudo mas ser ou não ser já não é uma questão de decisão de Deus e também não é uma questão de decisão de decisão do diabo é uma questão de escolha sua decisão sua eles tinham tudo para viver uma vida feliz mas assim como nas nossas vidas hoje vem as dificuldades vem os problemas qualquer pessoa poderia levantar agora vir aqui pegar esse microfone e contar uma bênção porque aqui tem muita gente abençoada tem ou não tem? quer ver? quem é abençoado aqui? levanta a mão diga eu sou abençoado você tem uma bênção para contar se eu chamar você aqui? tem mas por outro lado se eu chamar você e disser assim conte uma luta conte algo que está machucando a tua alma conte algo que de repente está machucando o teu coração conte algo que de repente está tentando desanimar você eu creio que cada um também teria alguma coisa para falar a vida é assim as lutas elas se apresentam em todo momento por isso precisamos pedir a Deus sabedoria nas nossas orações o pedido de sabedoria é fundamental porque as vezes eu peço eu faço uma lista de bênção eu elenco discrimino tudo aquilo que eu preciso e peço a Deus mas as vezes eu dou uma olhada na minha lista e tudo aquilo que foi discriminado parece que muitas coisas já não estão acontecendo ou muito do que eu tenho pedido não está acontecendo mas o que que está de errado se eu tenho orado pedido ao Senhor eu oro eu peço mas eu oro em algum momento em um determinado tempo eu oro na igreja eu oro em casa eu peço mas a minha vida segue no dia a dia eu faço muitas escolhas e a bênção que eu vou viver ela vem das minhas escolhas então eu preciso orar a Deus para me dar sabedoria para escolher porque essa família tinha tudo para ser feliz mas como o problema vem para todo mundo veio também naquela época em algum momento uma época em que alguma dificuldade se abateu sobre Belém havia rumores que haveria fome naquela terra havia notícias que as coisas ficariam pior e tinha começado já a ter alguns problemas e a notícia que alguns pregoavam por quatro cantos era que a situação em Belém na terra de Deus em Israel ia ficar difícil hoje nós ouvimos tantas notícias e nós não temos como controlar as notícias que vem até nós nós não temos como controlar nem o que as pessoas falam a nosso respeito mas nós podemos controlar o que nós fazemos com a informação que nós recebemos quando esse homem Elimelec percebeu que a situação estava ruim e havia rumores e que poderia piorar ele toma uma decisão ele toma uma escolha mas ele olha assim como nós olhamos muitas vezes e ele toma uma escolha buscando na sabedoria do homem ele ouviu falar que havia uma terra do lado em que as coisas estavam caminhando bem havia umas terras que era barata ele poderia vender as terras dele em Belém e comprar umas terras maiores neste lugar e assim produzir muito mais então Elimelec decidiu chamou a sua esposa Noemi chamou seus dois filhos Malon e Quilon e disse nós vamos vender tudo e nós vamos embora para outra terra pastor mas ele fez uma análise e ele escolheu se era melhor a outra terra então o que tem de errado o problema é que ele estava na terra de Deus ele estava no meio do povo de Deus e Moab era exatamente a terra do povo inimigo de Deus ou seja ao mesmo tempo que Belém era a terra da bênção a terra do pão Moab era a terra da maldição os Moabitas eram inimigos do povo de Deus mas quando ele tomou a decisão ele não levou isso em conta ele decidiu sair da terra da presença de Deus e ir para o meio do inimigo nos dias de hoje é a mesma coisa da pessoa sair da igreja e ir para o mundo aquela pessoa que às vezes tudo parece muito às vezes parece difícil ela está na igreja e ela costuma dizer assim ah mas eu oro tanto parece que as coisas não estão acontecendo eu tenho orado mas está muito difícil eu estou na igreja parece que as lutas aumentaram aquela conversa boba que o diabo sopra ao pé do ouvido aqueles dardos inflamados aquelas ingerências na mente que o inimigo joga e a pessoa começa a pensar se tem uma coisa que deixa o diabo alegre se tem uma coisa que faz o diabo fazer festa no inferno é quando um cristão começa a duvidar e se tem algo que mais poderíamos dizer assim que mais dói no coração de Deus se eu posso dizer assim é quando nós passamos a duvidar se tem algo que mais alegra o coração de Deus é quando nós cremos na palavra dele e quando eu falo de fé e quando eu falo de crer não é quando está tudo bem é na hora da luta é quando vem os rumores de que não haverá comida na terra é quando vem os rumores que haverá fome é quando vem aquela notícia do médico que a situação está delicada é quando vem aquela notícia do patrão que o emprego vai faltar é quando vem aquela notícia ruim na tua casa na tua família é nessa hora que eu estou dizendo quando a pessoa crê mesmo com a dificuldade mesmo quando tudo parece perdido ela continua acreditando Elimelec com a sua família foi para Moab as terras eram baratas lá no mundo também as coisas são baratas não precisa de muita responsabilidade não precisa de muitas coisas as pessoas fazem o que querem fazem o que dá na telha fazem o que pensam muitas vezes sem compromisso sem temor nenhum então parece que é tudo mais fácil o próprio Jesus disse a porta lá é larga mas ela conduz a perdição quando a arca de Noé estava muitos dias meses sobre as águas com tantos animais dentro o cheiro era forte era difícil ficar na arca mas ninguém saiu da arca porque fora da arca só tinha morte eu não sei você mas em todo esse tempo e todos estes anos eu nunca vi alguém sair da igreja deixar a presença de Deus e ficar melhor e estar mais feliz não tem como é uma decisão equivocada errada e o que tira a pessoa da terra do pão o que tira a pessoa da presença de Deus desse privilégio desse grupo de pessoas que tem tudo para ser feliz são os problemas da vida então a pessoa faz escolhas erradas na terra de Moab Elimelec não teve muitos problemas a princípio na terra de Moab Elimelec começou a crescer o dinheiro que ele levou comprou terras muito mais terras porque as terras eram mais baratas ele começou a plantar mais e acolher mais ele comprou uma fazenda ele e os seus filhos começaram a ficar ricos na terra de Moab eles começaram a caminhar muito bem fora da presença de Deus se tem uma coisa que as pessoas confundem muito e que leva muitas pessoas a terem problemas é que a pessoa está firme com Deus na presença e Deus de repente ela para ela é fiel nos seus compromissos ela é fiel na igreja ela é de missa fiel ela é ofertante fiel de repente ela para ela é assíduo na igreja ela se envolve com o trabalho de repente ela para e quando ela para ela tem um certo susto como é que vai ficar a minha vida agora como é que eu vou ficar agora ela sai da igreja ou fica na igreja mas sai da presença de Deus tem dois tipos desviados o que desvia da igreja e o que desvia de Deus e continua dentro da igreja ela ela então para e fica pensando como é que vai ficar a vida dela agora porque ela conhece a palavra e as vezes elas pensam que de repente porque ela parou tudo tudo vai parar na vida dela vai ser só escassez sofrimento problema e muitas vezes não funciona assim a vida dela continua caminhando bem e as vezes muito bem é como um carro na estrada que você acelera e de repente você para de acelerar ele não freia as quatro rodas e para no lugar ele continua no embalo o problema é que na estrada haverá subidas mesmo se for plano vai chegar uma hora que aquela força que impulsionava o veículo não estará mais lá então ele vai parar e dependendo a estrada ele vai começar a subir e quando parar ele vai começar a retroceder então muitas pessoas deixam de ser fiel deixam de servir a Deus e elas percebem que as coisas continuam caminhando bem e o diabo vem e fala assim fica firme fica tranquilo está vendo não era porque você servia a Deus não era porque você era de missa não era porque você era ofertante não era porque você trabalhava na obra não era porque você fazia visita não era porque você estava na célula não era porque você fazia discipulado não é porque você se preocupava com as almas que estava indo tudo bem olha só a sua vida você não faz mais nada disso está indo tudo muito bem e muitas pessoas são enganadas pelo diabo estava indo tudo bem na vida de Elimelec e a sua família a fazenda era bonita a terra era boa o celeiro estava farto havia fartura mas um dia o tempo foi passando e um dia naquela terra aonde ele deu sequência a sua família aonde o seu filho Malon se casou aonde o seu filho Quilon se casou aonde começaram a formar a família deles mas um dia parecendo que estava tudo bem mas um dia alguém bateu a porta da casa de Elimelec mas não era uma visita desejada pelo contrário é aquela visita que a gente até pensa que nunca vai bater na nossa porta mas um dia ela vem e a visita se chamava morte ela chegou estava tudo bem a morte chegou Elimelec estava festejando mas ela chegou para levá-lo Noemi sofre um baque terrível por perder o seu marido mas só que a morte chegou e não foi só o marido de Elimelec o marido de Noemi o Elimelec que foi levado porque quando a pessoa sai da presença de Deus a proteção a cerca de proteção ela é atirada quando a pessoa sai da presença de Deus os anjos Senhor que acampam ao seu redor que livra ele do mal já não está mais lá os seus dois filhos também morreram e Noemi se viu sozinha numa terra de maldição só ela e as duas Nora uma chamava Ofra e a outra chamava Ruth ela pensou muito bem porque nós olhando para a Bíblia nós percebemos que Noemi não queria ir para aquela terra quando eu leio o texto eu percebo que Noemi não estava à vontade naquele lugar mas ela seguia o seu marido mas agora que o seu marido havia morrido agora que os seus filhos haviam morrido não havia mais motivo para ela ficar naquela terra agora que ela tinha o poder de decisão que ela do marido mas agora é dela Noemi resolve então voltar para a terra dela só que tem uma coisa assim como hoje era naquele tempo é interessante quando o irmão sai da igreja talvez ele é um diácono talvez ele é um líder talvez faz parte do louvor da igreja e de repente alguém vê ele lá no bar bebendo alguém vê ele na vida fazendo coisas erradas e as pessoas comentam e falam sobre ele e para ele é um pouco complicado a vida mas ele conhece a palavra de Deus e se um dia aquela pessoa decidir retornar à casa de Deus o obstáculo são dois obstáculos terríveis que ela tem que enfrentar o primeiro é ela mesmo como voltar será que eu vou ter outra chance o diabo diz não volta o diabo diz você não tem chance mais o diabo diz você jogou tudo fora o diabo diz não adianta mais fica onde você está toma vergonha na sua cara o diabo diz a igreja é lugar de santo e você é pecador diz o diabo mas quando a pessoa consegue vencer isto e ela consegue dar um passo de volta à casa de Deus ela tem o segundo obstáculo que parece ser terrível não deveria existir mas ele existe que se chama igreja diz uma frase que a igreja é o único exército que atira nos seus próprios soldados quando aquele irmão entra para a porta as pessoas começam a falar as pessoas começam a comentar muitas pessoas pera aquele ali não era o fulano ele era líder na igreja estava lá na rua vivendo de qualquer jeito estava na farra agora quer voltar para a igreja tem gente que não fala mas pensa na primeira oportunidade que aquela pessoa tem de trabalhar na obra de Deus novamente alguém diz mas como assim ele estava vivendo de qualquer jeito mas como assim o pastor vai dar oportunidade ainda vai dar outra chance Noemi tinha que voltar mas o povo daquela terra já olhava para ela quase que como uma moabita uma mulher da terra da maldição ela teria que se humilhar para voltar mas ela não estava nem aí ela queria voltar para a casa do seu Deus ela queria voltar para a presença de Deus ela sabia que Deus daria a ela mais uma chance eu não sei como você está mas eu quero dizer que Deus está pronto para te dar mais uma chance pastor mas eu não saí da igreja mas talvez você se afastou de Deus talvez talvez você não tenha sido fiel talvez você não tenha orado mais talvez você tenha deixado muitas coisas de lado e você sabe que está faltando não precisa revelação não você está esperando alguém revelar alguma coisa ter algum toque de Deus mas não precisa não você sabe o que está faltando e você sabe que você precisa se posicionar e você sabe que você precisa voltar qual a área da sua vida que você precisa voltar noemi sabia que precisava voltar e ela sabia que Deus daria outra chance e você precisa saber que Deus também quer te dar uma outra chance só que tem que buscar essa outra chance tem que buscar a segunda chance noemi chegou para suas noras e disse assim vem cá ófra vem cá Ruth eu não tenho mais porque ficar nessa terra eu quero voltar para terra para casa do meu Deus eu quero louvar o meu Deus junto com o meu povo então vocês duas podem voltar para terra de vocês ou ficar aqui porque eu vou embora ófra logo falou então tá bom você está livre então eu vou embora e ófra pegou o caminho de casa e foi para casa da sua família mas Ruth ela pensou um pouco e disse assim para Noemi ela disse minha sogra é o seguinte eu não quero voltar minha sogra é o seguinte eu não quero ficar eu quero ir com você provavelmente eu fico pensando que Noemi conversa com Ruth e diz assim pra mim que sou do povo de Israel já vai ser difícil imagina pra você uma moabita na nossa terra vai ser muito complicado imagina nós duas duas mulheres sozinhas duas viúvas naquele tempo era algo terrível e complicado então vai ser muito difícil eu vou sozinha segue a sua vida Ruth mas Ruth olhou pra Noemi e disse não eu vou com você aonde você for eu vou também aonde você for eu irei mas você serve deuses diferentes na nossa terra é um Deus soberano não é um Deus que a gente apalpa não é um Deus que a gente pega é um Deus que está nos céus ela disse eu vou com você e o seu Deus será o meu Deus também essa foi a decisão e a escolha de Ruth e a nossa história segue uma linda jornada de volta mas uma caminhada difícil as duas mulheres caminhando de volta para a terra a terra de Israel e passado um bom tempo de viagem elas chegam na terra de Israel e como era previsto as pessoas olhavam torto para elas era Noemi a mulher que havia abandonado a Deus Noemi a mulher que havia se afastado de Deus saído da terra de Deus para ir para a terra do inimigo não importava que a decisão era do seu marido o julgamento caía sobre ela e ao lado dela uma mulher que era mal habita que nem fazia parte do povo de Deus como elas estavam ali eu acredito que elas buscaram ajuda e não encontrava buscava o emprego quem sabe na quitandinha da esquina mas não ninguém dava e elas estavam passando dificuldades necessidades e começava a passar fome na terra do pão os seus próprios irmãos a julgavam e ela passava necessidade mas só que tem uma coisa porque às vezes você é julgado por um irmão às vezes você é até humilhado às vezes você está passando por luta tão grande mas permaneça firme porque no lugar de vergonha tereis dupla honra diz a palavra de Deus permaneça firme porque quando elas caminhavam de volta o olhar de Deus para Noemi e para Ruth era um olhar de alguém que estava apaixonado porque Deus é apaixonado por quem volta o filho pródigo foi feito uma grande festa porque ele voltou Deus estava apaixonado por aquelas duas mulheres porque elas tomaram um caminho em direção a ele você dá um passo para Deus ele corre na sua direção achegai-vos a mim eu chegarei a vós diz a palavra do Senhor e Deus certamente cuidaria delas Ruth falou assim para Noemi de fome nós não vamos morrer porque eu vou trabalhar mas não tem emprego então eu vou no único lugar que talvez eles deixem eu trabalhar eu vou para a roça eu vou tentar na roça Noemi tinha um parente de Noemi na verdade parente do marido de Noemi era um homem muito rico ele se chamava Boaz e Noemi foi direcionada àquela roça onde Boaz era o chefe onde ele era o dono para poder trabalhar mas ela não era acostumada ela não sabia trabalhar as mãos finas não era calejadas e trabalhar na roça de milho seria algo muito difícil para ela e certamente ela não conseguiria por causa da sua fragilidade ela podia ser frágil mas ela era corajosa se tem uma coisa que Deus ama é pessoas corajosas pessoas corajosas não são pessoas que vivem isenta de medo mas são pessoas que mesmo com medo ousam acreditar levanta a cabeça estufa o peito e enfrenta porque ela sabe que Deus é com ela que nenhuma ferramenta do inimigo preparada contra ela prosperará ela sabe que se Deus é por ela quem será contra ela então ela vai à frente assim era Ruth ela foi para a roça e ela precisava catar milho mas não é tão fácil assim mas quando ela chegou na roça se você ler a sequência que nós lemos aqui algumas partes você vai ver que Boaz o dono da roça se encantou por ela mas ela era moabita mas Boaz se encantou por ela por que será porque Deus colocou no coração dele porque Deus estava protegendo Ruth porque Ruth era de outro povo mas agora fazia parte do povo de Deus por escolha dela ele conversa com ela e ela fica admirada ela baixa sua cabeça diz a Bíblia e diz para Boaz mas por que o Senhor quer me ajudar ela ficou espantada ao ver que Ele permitiu que ela trabalhasse em sua roça e Ele disse eu quero porque você é corajosa você deixou o seu povo você deixou a sua terra você vem enfrentar tudo isso com uma mulher viúva também como Noemi você é alguém diferenciada ele já olhava para ela com outros olhos mas o trabalho não era fácil mas Deus tinha tudo preparado escute olha aqui para mim olha aqui para mim às vezes em algumas áreas da vida possa estar muito difícil mas eu quero dizer que Deus tem tudo preparado para você Deus estava cuidando de Ruth e Deus está cuidando de você pode parecer que está perdido mas Deus está cuidando de você pode parecer que é o fim mas Deus está decretando um novo começo uma nova história para você Deus tem cuidado de você Deus não tem deixado você sozinho Deus não deixou Ruth sozinho Deus não desamparou Noemi porque elas professavam a fé nele e Deus não vai desamparar você tua casa e tua família porque hoje você poderia estar em muitos lugares mas você escolheu estar aqui na terra do pão na casa de Deus Noemi não conseguia produzir muito ela estava um pouco triste era difícil arrancar as espigas eu fiz muito serviço de roça de milho eu fui um dia só não era nem meio dia essa parte aqui estava toda esfolada saindo sangue eu não sabia não tinha o jeito imagino Noemi mas Boaz já havia se apaixonado por ela Boaz então dá ordem ao capataz e diz assim vem cá tá vendo aquela moça ali vai lá na frente dela sem que ela perceba e jogue espigas no chão pra ela chegar e só pegar e colocar no cesto vai lá e espalhe na frente dela sem que ela perceba muitas espigas só pra ela apanhar Deus estava usando Boaz pra abençoar Ruth e Noemi quando Deus quer abençoar uma pessoa ele coloca uma pessoa do lado tem muita gente do seu lado que foi colocado por Deus pra te abençoar pra te ajudar pra caminhar contigo só fique atento porque o inverso também é verdadeiro quando o diabo quer destruir alguém ele coloca alguém na sua vida é só analisar se é de Deus ou não como diz os adolescentes hashtag fica a dica ela quando chegou e ela viu os milhos no chão ela catava colocava no seu cesto e quando chegou o final do dia diz a bíblia que ela tinha produzido muito ela ficou muito feliz ela recebeu certamente a paga voltou pra casa toda feliz noemi preocupada sem saber o que estava acontecendo noemi preocupada achando que ela não conseguiria trabalhar na roça noemi preocupada achando que talvez não teria o que comer de repente a tarde chega a Ruth saltitando toda feliz e toda alegre diz noemi o teu Deus é um Deus de verdade ele me abençoou o teu Deus é um Deus de verdade ele te abençoou como diz a irmã André Trindade Jesus Jesus é lindo sabe irmão olhando pra essa história nós vemos que Ruth e Noemi teve uma nova chance uma chance de ser abençoada na terra de Deus uma chance de estar novamente na presença de Deus quando eu olho pra essa história eu não consigo olhar sem imaginar Ruth seria eu e você nós éramos de uma terra estranha mas o Senhor foi lá nos escolheu nos chamou ele nos tirou daquela terra estranha que era um charco de lodo de lama podridão a gente cantava umas coisas estranhas a gente falava umas coisas estranhas ele tirou nos de lá e nos colocou sobre a rocha e colocou na minha boca na sua boca uma nova canção um hino de louvor ao nosso Deus é por isso que nós acabamos de cantar veja o que ele fez mas não é fácil mas nós estamos na roça de Jeová diga eu estou na roça de Jeová mas diga com um sorriso diga eu estou na roça de Deus oh glória não tem lugar melhor para estar do que estar na presença de Deus às vezes está difícil às vezes achar as espigas está difícil mas o nosso Boaz é o Espírito Santo de Deus e ele já deu ordem para os capatazes da roça que são os anjos para ir na tua frente jogar espigas espigas de proteção espigas de misericórdia espigas de bênçãos espigas de prosperidades para você passar e colher o nosso Deus é um Deus que sempre havendo tempo nos dará uma segunda chance e Deus te dá hoje uma nova chance de recomeçar chance de você voltar para Deus chance de você pegar firme chance de você fazer parte desse povo 24 de março tem batismo Deus te dá a chance de ser batizado Deus te dá a chance de fazer parte do rebanho dele do rebanho do rebanho do rebanho do rebanho